Em mais uma sessão da CPI da merenda, Cássio Chebab, ex-presidente da COAF, a Cooperativa Orgânica Familiar, não respondeu as perguntas dos deputados. A CPI apura o esquema de pagamento de propina em contratos de fornecimento de merenda na Secretaria Estadual de Educação. Outras quatro pessoas foram chamadas a depor hoje, mas apenas Chebab e mais uma compareceram. Os depoimentos começaram com atraso, porque os deputados decidiram antecipar a pauta e debater alguns requerimentos. A sessão chegou a ser interrompida por meia hora. O depoente mais esperado era Cássio Chebab, ex-presidente da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF, que compareceu à CPI com seu advogado. Em vários momentos, os deputados leram trechos da delação premiada feita por ele à justiça, mas Chebab desconversou. O meu advogado pediu para que eu não falasse... Sr. Cássio, nesse momento nós temos que seguir o coração. Ele tem vontade de falar, ele tem vontade de esclarecer, até porque jogaram nas costas dele muita responsabilidade que não é dele. Então, ele tem interesse em se defender, mas ele não pode colocar em risco o acordo de delação. Na saída, Chebab foi hostilizado por estudantes e precisou ser escoltado pela polícia. Prenda! Prenda o padrão na merenda! Outras testemunhas convocadas não compareceram. Ulisses Masayoshi Murakami, presidente da Cooperativa dos Agropecuaristas Solidários de Itápolis, a Coagrossol, Joaquim Geraldo Pereira da Silva, suspeito de ser lobista e de intermediar contratos e emitir notas fiscais falsas pela sua empresa, Rio Campo e Negócios Institucionais LTDA, no esquema da máfia da merenda. Roberto Lamari, advogado de Jeter Rodrigues, também foi chamado para depor. Jeter é ex-assessor do presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB. Os deputados queriam ouvir Lamari porque ele teria sido irônico ao dizer que os integrantes da CPI poderiam ganhar um prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. O advogado não foi à reunião e enviou um pedido de desculpas. Apenas quis dizer que os parlamentares têm um talento inegável no discurso, no poder da palavra e de argumentação. E estava respondendo à provocação de jornalistas sobre um eventual teatro. No calor da entrevista saiu esta frase. Outra pessoa ouvida foi Vanessa Alves Lázaro, ex-diretora técnica do Centro de Serviços de Nutrição da Secretaria da Educação. Sua função era requisitar a outro departamento da pasta a compra dos produtos da merenda. Vanessa afirmou à comissão que não sabia que seu nome foi publicado no Diário Oficial do Estado para validar a chamada pública de compra de suco de laranja de 2013, que acabou sendo cancelada. Eu não assinei porque não era da minha competência. Até porque era o início da licitação, era abertura. Então não tinha nem como visualizar alguma irregularidade. Vanessa contou também que na época do chamamento público de 2013, um funcionário da COAF, Emerson Girardi, fez contato por e-mail e por telefone insistentemente para saber sobre o andamento do processo. Isso.